Rael começa o combate, Rael, atletas, detalhes nas luvas verdes e o Soldado, detalhes amarelos. Rael um pouco mais alto, joelhada voadora do Israel, clinchou. Soldado logo inverteu, colocou na grade. Parece que o Israel vai tentar buscar o jogo agarrado. Soldado já derrubando. A cabeça do Israel na grade vai tentar buscar o grau de Rael, tentando ali cavar os braços do Vitor. Excelente queda ali. A critério de informação, o atleta do corner verde já inicia com menos dois pontos, por não ter cumprido com a exigência da balança. O atleta do corner verde já inicia com menos dois pontos, por não ter cumprido com a exigência da balança. O atleta do Israel não conseguiu bater o fio, então... Trabalhando, trabalhando aí o grau de... Grau de empalde. Apontuando. Agora, jogando os golpes. Agora do Vitor Soldado. Trabalhando agora por cima. Pressionando aí o... Total domínio... Total domínio... O áudio batendo no rosto. Um pouco mais ativo... Dominando ali o... Combate por cima na cara. O Israel tem que ou se safar isso aí, conseguir empurrar, jogar fora. Tá marretando ali, né? Marretando, marretando o Vitor Soldado. Travando o braço ali. O Israel tá só tentando travar, esperando o momento de levantar. Grampiou ali, travou a cabeça. Tentando agora... Ganhar tempo pro juiz mandar levantar. E o Soldado ativo aí. Levantou, marretou mais uma vez o Soldado. Cotoveladas, cotoveladas. Ótimo momento do Soldado. Lembrando é que valem as cotoveladas. Soldado aí, alternando aí entre soco, usando o cotovelo, trabalhando bem. Sendo bem ativo por cima. Tô a cabeça ali e vai embora. Marca trust aí, dando a moral pros atletas. É muito difícil aí você trabalhar com a cabeça na grade da forma que ele tá. Ele tem que usar a própria grade pra girar, tirar a cabeça da grade, pra ele movimentar um pouco mais o quadril. Ele com a cabeça travada, ele também fica com o quadril preso. Sim, ele tem que procurar ele tirar a cabeça dali, né? É o que o Vitor não vai deixar, né? Mais uma sessão do Soldado. Arretada. Vitor Soldado, bem agressivo nesse ground and pound, vai. Já aí faltando um minuto, dominou o round por completo. O round é dele. Não tem nem discussão. O round desse cabe, cabe até um 10 a 8. Superidade total, né? Vamos lá, Soldado. Mais uma cotovelada, uma grande cotovelada. O Vitor aí tá presa fácil pra esses golpes do Soldado. Soldado colocando o ritmo. Sabendo aproveitar bem a posição, né? Aproveitando bem a posição, colocando o ritmo. Tanto que o árbitro nem pensou em levantar, né? A luta tá bem, tá tendo bastante ação. É, foi só eu falar que levantou, né? Faltando poucos segundos ali. Pra não dizer que não colocou pra cima. Exatamente. Agora o Israel vai ter que... Final do primeiro round. Vitória do round foi claramente o Vitor Soldado. Talvez um 10 a 8. Vitor Soldado ali que a respiração tá tranquila ali. 80 BPMs. Atenção, atenção, Vitor. Por gentileza. Comparecendo aqui ao som. Aquelas instruções ali que vão ser primordiais pros atletas. Aquela motivação. Às vezes é só um vai, porra, pega! É, tem atleta que responde bem com esse tipo de estratégia de motivação, né? Que você vai, puxa o atleta, fala, bora, bora, vamos, vamos. E o atleta responde. O atleta, ele tem que saber trabalhar sob pressão, né? Não tem jeito, né? Isso é adrenalina lá em cima o tempo todo. Vai começar o segundo round. Fechou a grade, hein? Ó, aqui de luva, de cumprimento, tem agora mais um round. Jael, agora... Tem um chute voador ali, né? Acho que o Vitor vai investir em colocar pra baixo mesmo, né? Ele já viu que ali é o caminho. É, o Jael, o Jael tá se fechando um pouquinho mais, acaba perdendo um pouco mais a sua... Não pode grudar. Se deixar o Vitor grudar, vai levar de novo. Vitor com ótimo trabalho de grade, né? O cara treina muito na grade. Ali ele tá em casa. Encaixou o cotovelo aí, o Jael. E o Vitor botou pra baixo. Sentiu o perigo. Tomou uma cotovelada. Entrou, bela queda. Voltigare, né? E agora... Soldado empurrando, tentando empurrar aí o Jael pra grade. Pressionando ele aí pra grade. Acredito que seja a cotovelada, né? Que o Vitor tomou. O Vitor tomou a cotovelada de encontro ali, muito dura do Jael. A cotovelada é um golpe muito agressivo, né? Se pegar, corta muito, né? Agora é a vez do Soldado jogar o cotovelo. O árbitro tá ali em cima do lance. Com certeza ele vai saber a hora de parar ou não. Soldado deixou levantar. Israel agora clinchou. Vai entrar na queda novamente. Posição boa pra quedar. Puxou. Derrubou. O Israel precisa treinar a defesa de queda. Principalmente essa defesa. Essa postura aí na grade. Aprender a posturar bem na grade. Vitor montado. Tá com a montada ainda. O baixo vai subir essa montada aí. O Israel tá com a cabeça já próxima à grade. Também é hora de respirar um pouquinho, né? São cinco minutos, né? Agora é o MMA profissional, né? São cinco minutos o luto. Até tem que dosar bem aí, né? Ele tá montado e ó. Soldado montado ainda. Não tá trabalhando nada ali. Agora subiu a montada. Tá trabalhando agora o Katagatame. Ele tava buscando. Encaixou o Katagatame. Ele ia passar a perna, mas aí passou a perna. Agora vai passar pra lateral. Vai pegar. Vai pegar, né? Bem encaixado esse Katagatame. Tá pressionando. Ele tem que jogar esse ombro pra baixo ali, olha. Vitor quer acabar com o combate. Vai bater, hein? Preparou a mão ali. Preparou. Parecia que ia bater, mas parece que afrouxou. Resistente, Israel. É que a própria grade tá atrapalhando um pouco a movimentação lateral ali do soldado. Mas ali ele consegue finalizar. Tem ângulo. Voltou. Ia voltar pra montada. Foi saída do Israel. Israel tentou levantar, mas aí acabou escorregando. Soldado por cima novamente. Sangramento aí no soldado. A luta vai voltar em pé novamente. Soldado quedou. Ele tá quedando com muita facilidade. Soldado tá entrando na perna. Fez um ótimo toboleg agora. Vai trabalhar aí de novo a guarda. Jogando aí o Israel pra grade. Mais uma cotovelada do soldado. Temos o jogo ali do primeiro round, né? Pressionando ali na grade. Árbitro mandou levantar mais uma vez. Israel tá um pouco cansado. Uma certa dificuldade pra subir, pra levantar. Soldado. Soldado tá bem ainda. Jogou um cruzado, soldado. Acho que vai trocar agora o soldado, hein? Que nada. Entrou pra derrubar novamente. Segurou na grade. Segurou na grade, hein? Acho que o árbitro vai divertindo. Eu acho que vai descontar um ponto. Vamos ver. Vamos ver. Menos um ponto. Vai voltar pra posição. Soldado trabalhando novamente aí o... O grau de empalde usando bem o cotovelo, né? Mais grau de empalde martelando. O Vitor Soldado tá sobrando na luta. Fazendo uma boa estratégia aí de... Que é a Deixão trabalhando seu wrestling e seu grande empalde. Fim de segundo round. Fim de segundo round. Obrigado. É, por enquanto, vitória incontestável aí do Vitor Soldado, ganhou os dois rounds, eu daria também 10 a 8 em cada um desses rounds aí, agora nos pontos o Israel não vence mais a luta, não vence mais a luta, vai ter que nocautear ou finalizar agora. O evento rei da luta. Vamos lá, terceiro e último round, Israel tentando encurtar, perdeu o protetor bucal, é o árbitro quem separa, o árbitro é quem ali dentro é para sair da mão. Ficou para baixo mais uma vez, né? Soldado aí um show de quedas. Soldado já deu umas 15 quedas aí já, né? É. Soldado incorporou um estilo meio Kabib numa Gomedov, está dando um show de quedas aí. Mais ground and pound. Joga agora tentando fazer uma guarda um pouquinho mais ativa, tentando bater por baixo, usar os cotovelos. O soldado joga a cabeça lá dentro da guarda, né? Para tirar todo o ângulo dele, está marretando, hein? Marretando, jogando o cotovelo. Ground and pound aí dele. Entrou com os direto. O Israel também se defende bem ali por baixo. Consegue fugir, consegue defender aqui o rosto. Mais cotovelo. Mais uma cotovelada. Outro cotovelo. Faltando aí três minutos e trinta para terminar o combate e a luta. Por enquanto, Vitor Soldado passeando na luta. Vitor Soldado dominou todos os rounds dele. Israel agora um pouco mais ativo, jogando o cotovelo por baixo ali, que comoda também. Tentando ali fazer guarda, foi para a meia guarda. Meia guarda também, ótima posição para bater. Quem está por cima, meia guarda é muito confortável. É, no MMA, meia guarda não é interessante ali para quem está por baixo, né? Quem está por cima, às vezes nem quer passar a guarda. Quer ficar só ali na meia guarda batendo. É muito bom, confortável mesmo, como o Michael disse aí. Fica por cima. Travou o braço agora. Travou o braço do Israel. É, a luta totalmente favorável agora para o Soldado. O Israel ali totalmente desconfortável, com aquela cabeça na grade ali. Você vê que o Vitor não faz esforço nenhum para passar a guarda e fica ali. Agora que ele passou. Passou a guarda. Parece que ele ouve a gente, né? É. Eu vou deixar esse comentário estar mal aí. Eu, particularmente, gosto mais da meia guarda para bater. Acho mais confortável. É, sim. Tem mais ângulo para bater. Mas o Soldado parece que vai tentar buscar uma finalização. Por isso que ele está evoluindo aí. Vai tentar encaixar uma... Está tentando dominar o braço ali. Batendo ali dos 100 quilos. Israel tentando pegar aí uma... Com as costas no chão sempre ali, né? Fica difícil de sair. Muito, 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 muito difícil. Vitor Soldado montou novamente. Faltando um pouco mais de um minuto para terminar. Um minuto e vinte para acabar o combate. Vai botar a luta de pele, o árbitro. Vamos ver como o Israel vai levantar. Ficar por baixo é muito cansativo também, se movimentando. Transmissão aqui em streaming. Rei da luta, diretamente da Zona Oeste, Campo Grande. Bom high kick, bom high kick, bom direto. Agora outro high kick. Soldado apertando. Israel foi para cima. Agora Israel... Vai cair o possível Israel. O momento dele... Olha aí, ó. Faltando aí 45 segundos. Vai dominar o pescoço. Luta é luta. Luta é até o final, hein? Israel vai para cima. Tentando jogar o joelho. Ambos bastante cansados. Cruzado direto. Golpe reto. Jogando o movimento. Trocação franca no final. Trocação franca no final da luta. 30 segundos para acabar a luta. Botou ele na grade. Dá aquela respirada. Olha. Mais golpe reto. Jogando cruzado. Israel agora tentando encurtar. Menos de 10 segundos para acabar a luta. E a arena vibra com o combate. Eletrizante o combate. Terminou o combate. No finalzinho ali, hein? Cansou? Isso acontece muito. Não, o Israel ficou por baixo a luta inteira, tentando sair, se movimentando. Isso é muito cansativo. Bater cansa e apanhar também. Agora, esperando aqui o resultado. Resultado oficial. Combate. Decisão dos árbitros. Senhoras e senhores, vitória por decisão unânime. Vitória sem poder. Vitória sem poder.